Nessa época todo mundo aparece Nessa época todo mundo aparece Foi bem na hora Eu acho que foi numa live do Sinks, mano Que ele tomou um susto no Fasmo, mano Aí ele deu esse grito Nessa época todo mundo aparece Eu sempre toco esse áudio Em todo germode de Natal, mano Nessa época todo mundo aparece Nessa época todo mundo aparece Nessa época todo mundo aparece